Está ventando um pouco! Está ventando muito! A minha coleira! Essa não! Oh-oh! Essa asa tá muito amassada pra voar! E a minha patinha está dolorida! E eu preciso da coleira pra chamar o Raider! Ela pode estar em qualquer lugar! Parece que eu vou ter que ir andando até a montanha do Jake! Não era exatamente a diversão que eu planejava! Lá está a Ace! Mas cadê a Skye? Ela já deveria ter chegado! Skye, você já está chegando? Skye? Alô? Skye? Tá me ouvindo? Oi, Everest! O que foi? A Skye não respondeu quando eu chamei! Tô com medo de que tenha acontecido alguma coisa na tempestade! Oh-oh! É melhor ligar pro Raider! Cadê você, Skye? Eu sei que você tá em algum lugar! Ali! Parece que foi onde ela caiu! Espera! Onde estamos? Aquelas pedras vão ajudar o Raider a encontrar o lugar! Oi, Ace! Encontrou alguma coisa? Encontrei, sim! O lugar onde ela caiu é perto de um monte de pedras que parece um urso! O urso de pedras! Eu conheço o lugar! Everest! A Skye tá perto do urso de pedras! Procure por pegadas na neve! Entendido, Raider! Chase, encosta aqui! Vamos lá, Raider! Urso de pedras é por ali! É muito íngreme e cheio de neve! Eu já sei! Mande o seu drone pra lá, Chase! Útima ideia! Drone! Encontre a Skye! Vamos, vamos! Raider! A coleira da Skye! Ótimo, Chase! E ela deve estar perto! E pegadas! Estamos chegando perto com certeza! Continue procurando! Everest! Encontramos pegadas que vão dar em uns arbustos perto do urso de pedra! Eu já tô a caminho, Raider! Mas vai escurecer daqui a pouco! Por isso precisamos encontrar a Skye rápido! A neve cobriu as pegadas da Skye! Pode ser que nunca encontremos no escuro! Se o drone não pode achar a Skye, talvez a Skye possa achar o drone! Chase, ligue todos os sons que puder no seu drone! Última ideia, Raider! Eu estou aqui! Aqui! Lá está ela! Skye! Everest! Nós a encontramos! Siga a sirene do drone! Everest! Tô vendo ela! Aguenta firme, Skye! Essa encosta é muito íngreme pra chegar até aí com o limpa-neve! Mas eu sei outra forma de tirar você daí! Trenó! Êêêê! Por que essa carinha triste? Você também pode vir! Pode subir! Vou levar você até o chalé do Jake pra você ficar quentinha rapidinho! Uhul! Êêêê! Uhul! Olha pra mim! Eu também sou um filhote sereia! Mas que cauda incrível! Ei! Espera por mim! Uhul! É como voar! Uhul! Será que... Ah! Eu devo estar sonhando! Uhul! Ah! Miam-miam-miam! Que estranho! Eu achei que tinha ouvido uma cantoria! Ouviu isso, Marshall? Marshall! Marshall! Oh-oh! Cadê ele? Raider! Hã? O Marshall sumiu! Eu vou ver onde ele está, Skye! Isso não pode estar certo! Aqui diz que o Marshall está no meio da Bahia! Marshall! Está na escuta, Marshall? Oi, Raider! Você também está no meu sonho? Sonho? Isso não é um sonho! Ei! Eu senti isso de verdade! Uau! Eu devo ser mesmo um filhote sereia! Marshall! Socorro! 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 Hã? Aquele é... O Marshall? Ah! Não! É só o peixe-peixe! É a cápsula de mergulho do Capitão Rodovalho! Então foi por isso que você me trouxe aqui! Ah! Eles estão presos e vocês querem que eu ajude! Ah! 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 Eu estou bem! Bela cauda, cara! Valeu, Zuma! Raider, que bom que você está aqui! O Capitão Rodovalho e o François estão presos por uma lesma do mar! Socorro! Zuma, vamos olhar mais de perto! Rocky, vamos precisar do seu guincho! Já está a caminho! Guincho! Muito bem, Marshall! Consegue enganchá-lo? Eu não consigo achar nada para engatar o guincho! A lesma do mar está cobrindo demais! Então vamos ter que acordá-la! Eu tento, Raider! Vamos, pessoal! Acordando! Vamos! Acordando! Vamos, pessoal! Pode levantar! Pode levantar! Você está pegando isso? É incrivelmente, inexplicavelmente incrível! Nem mesmo o Rubble continua dormindo depois de cócegas! É, está funcionando! Beleza, Marshall! Engate o guincho! Eu não consigo prender! A alça quebrou! Temos que consertar a cápsula de mergulho debaixo d'água! Ah, oi! Tudo bem? Uou! Isso! Essa água está tão boa! Ela é tão molhada! Rocky! Estamos com uma cápsula de mergulho quebrada aqui embaixo! Certo! Desculpa, Raider! Estou a caminho! Eu acho que eu consigo cuidar disso! Cola! Garra! Olha, Raider! Para as filhotes sereias, o que nós fazemos é como mágica! Isso deve segurar! Obrigado, Raider! Sem você, estaríamos ainda apertados! Agradeço as filhotes sereias! Foram elas que nos levaram até você! Se estiverem em apuros, é só... Wee-oh! Wee-oh! Por ajuda! Podemos brincar com as filhotes sereias, Raider? Por favor! Deixa! 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 É claro que podem, Skye! Vocês foram todos bons filhotes! Legal! Senhoras e senhores carros! Será que vocês estão prontos para a Porquinho 500? Estamos prontos! Estamos muito prontos! Daqui a apenas um minuto, vamos descobrir qual equipe tem a velocidade e a força bruta de Porquinho para ganhar este lindo troféu! Com licença, mas é... Eu e o Slope somos a única equipe aqui, Então, eu acho que isso nos torna os vencedores! Oi! Oi! Então, já pode entregar o troféu para a gente! Me desculpa! Mas você não odia! Boa tentativa, trapaceiros! Mas se quiserem esse troféu, vão ter que competir por ele! Muito bem, então! Competidores! Orcos competidores! Para a largada agora! É uma ótima ideia, Zip! Blaze e AJ, vocês querem competir com a gente? Vamos, Blaze! Vamos lá! Muito bem! Vamos correr! E aí, vocês querem competir! Em suas marcas! Preparado! Parando! E aí, vocês querem competir! Vamos lá! O Esmacador e o Sloth estão na liderança, mas não por muito tempo. O Blaze, a Starla e o Zip estão bem atrás deles. Estão bem atrás da gente? Vamos, Sloth. Hora de fazer o que fazemos melhor. Trapassear. Uau, cuidado! Essa não. Eles derrubaram a ponte. Tchauzinho! Mas que trapaceiros! Não podemos atravessar pulando, mas talvez possamos atravessar balançando, igual a um pêndulo. Um pêndulo saindo pra já! Ajudem a balançar nosso pêndulo. Gritem pêndulo! Pêndulo! O Zip é tão veloz, mas chegou atrás de nós. Nós descemos! Muito bem, pessoal! Senhoras e senhores carros, os campeões da Porquinho 500, Starla, Blaze, AJ e o porco corredor mais incrível do mundo, Zip! 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 Eita, nóis! E eu devo estar com muita fome pra minha barriga roncar desse jeito! Ai, peraí! Não é minha barriga! Pevebocas! Cuidado aí, Bezerrinha! Tudo bem, Bezerrinha. Eu te peguei. Blizz, cuidado! Blizz, AJ! Essa não. A Starla e as vaquinhas estão lá do outro lado. Não! Não! Pobre Bezerrinha. Temos que levá-la de volta pra família dela. Eu já sei! Vamos usar as correntes de ar para nos ajudar a atravessar planando. O ar tem correntes. Assim como vimos na água. Então vamos fazer um veículo que possa planar com as correntes. Vamos fazer... Uma asa delta. Não! Não, não! Não! Demais! Agora, segurem-se! Vamos pegar uma corrente de ar! Boa manobra, Blizz! Calotas! Essas não são correntes de ar quente. São correntes de ar frio! Essa não! O ar frio está empurrando a nossa asa delta pra baixo. Agora estamos voando baixo demais pra alcançar o outro lado. Me ajudem a procurar por ar quente que possa levantar a nossa asa delta. Quando virem uma corrente de ar quente vermelha, digam... Ar quente! Ar quente! Uhul! Yeah! É isso aí! O ar quente nos levou mais pro alto. Mas precisamos ir ainda mais alto pra levar a bezerrinha de volta pra família dela. Quando virem uma corrente de ar quente, digam... Ar quente! Ar quente! Ar quente! E subindo! Estamos quase chegando, bezerrinha! Só precisamos subir um pouco mais. Quando virem uma corrente de ar quente, digam... Ar quente! Ar quente! Ar quente! Ar quente! Yeah! Ole! Conseguimos! Iha! Quero voo, parceiro! Então vamos lá, pessoal! Sigam-nos! O que foi, bezerrinha? Não! Não! É o rancho da Starla! E lá está o selinho! Aqui estamos! Então, vaquinhas! Querem ver um novo lado, vocês? Bom, podem entrar! Oh, Bubble Pup! Peguem o precioso cachorrinho de volta! É só vocês me entregarem a joia! Tudo bem, garoto! Você está seguro agora! Finalmente, eu tenho todas as sete joias! E posso me transformar na criatura aquática que eu quiser! E sair dessa pedra de uma vez por todas! E depois, eu vou comandar o oceano! Com licença! O que foi? Acho que você contou errado! Do que você está falando? Sete gampes, sete joias! Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ah! Só tem seis gampes! Mas cadê o sétimo? Tô bem aqui! Tem uma nova gamp no oceano! Zully! É mesmo você? Aham! E eu tô com a sétima joia! Me dá ela aqui, garota! Tá bom! Zully! O que tá fazendo? Não se preocupa! Eu tenho um plano! Minha nossa! Esse é o melhor dia de todos! E agora, graças a você, eu nunca mais vou precisar ser uma anê... Anê... Anêmo, né? E vou comandar o oceano todo! Ah, com amigos como esses, quem precisa de anêmo inimigos? Pelo poder concedido pelas joias dos sete mares, vou me tornar um grande tubarão branco! Ah, eu saí da pedra e sou assustadora, não sou? Eu acho que vou devorar todos vocês! Ah, assustadora! Mas eu não teria escolhido isso! Mas como assim? O que você escolheria? Ah, eu não sei! Eu acho que teria me transformado num animal... maior! Maior! Ótima ideia, obrigada! Eu vou me tornar o maior animal do oceano! Uma enorme, gigantesca baleia azul! Tá bom! Agora eu vou devorar vocês! Na verdade, baleias azuis só comem criaturas bem pequenininhas e minúsculas, chamadas de crio! Sem contar que baleias azuis não têm dentes! Ela sabe muita coisa sobre os animais! Mas eu sei de uma coisa que eu acho que você vai adorar! Na verdade, provavelmente você não vai gostar! Sim, eu vou! Eu vou! O quê? Zully! Por que tá ajudando ela? Não se preocupa, Molly! Tá tudo bem! Desde que ela não se transforme em um... dragão marinho! O quê? O que ela falou? Ah, não! Ele me escutou! Ela tava falando do dragão marinho! Dragão marinho? Ele parece ser a criatura aquática mais feroz e mais apavorante de todas! Eu quero me tornar... um dragão marinho! Eu não posso olhar! Você conseguiu! É! Hum, isso é um dragão marinho? É! São da família dos cavalos marinhos! Eu já vou indo! Então? A Zully e seus novos amigos levaram o pequeno dragão marinho até o Recife de Corais do Rei Garopa! Ah, que bom que vocês estão de volta! Eu sabia que iam conseguir, Gumpys! Agora os oceanos estão protegidos da Rainha do Mar pra sempre! A gente não teria conseguido sem você, Zully! Toda criatura aqui no mar Sabe que a água é especial, então... Gritei! Pros animais do oceano! Nossa! O que é aquilo? O Cetro dos Mares! Esse é o nosso tesouro mais valioso! Ele libera uma força tão poderosa que mantém toda a cidade segura! Sem ele, precisaríamos de um exército pra nos proteger! Nossa! Tudo esse poder é apenas um gravetinho! Não! O Cetro dos Mares é muito mais poderoso do que qualquer bastão comum! Se caísse nas mãos erradas, seria muito, muito ruim! Uh! Será que esqueci alguma coisa? Eu sabia que isso ia acontecer! Olha pra eles! Todo mundo está me olhando! Eu disse que eles me acham estranha! Estranho? Eu não entendi! Por que eles são assim? Você entendeu? Eles não estão olhando pra você! Estão olhando pro Tomás e pra mim! Eu estou com alguma coisa no rosto? Não, primo! É que a gente tem pernas! Olha só! Uau! Viu, Lorelei? Nós somos esquisitos! Não é você! Mas até que eu estou gostando! Vocês têm caudas e eu tenho pés! As coisas são simples assim! As caudas são legais e os pés também! Nos levam a qualquer lugar! Dedos para saltitar, barbatanos a girar! Seja dança ou natação, não é preciso distinção! Vamos contar e aí veremos que não somos diferentes em nada! Um, dois, pés! Um, dois, pés! Não existe diferença! Um, dois, pés! Sacou! É só contar! Saquei! Um, dois, pés! Sacou! Uma, duas, barbatanas! É muito simples de entender! Um, dois, pés! Todo mundo a boa! Um, dois, pés! Um, dois, pés! Um, dois, pés! Ah, você veio! Vai para as contas brilhantes! Minha irmã! Sardinhas saltitantes! A Nani! É, elas são irmãs de verdade! Estou tão feliz que você veio, Lorelei! Me dê licencinha para dar um abraço na minha filhinha! Ah, parece que foi ontem que vocês eram minhas duas peixinhas! Pai! Tá bom! Esses são meus amigos! Esse é o talentoso Tomás e nosso capitão, o incrível Santiago! Feliz aniversário, Nani! Obrigado por nos receber! Desculpem, adoro abraços! É legal conhecer você, senhor Lorelei! Por favor, me chame de Martin! Você é um músico muito bom! Quem sabe não poderia tocar alguma coisa na festa, hein? A festa! Já está quase na hora e eu ainda tenho que colocar a tiara e me arrumar! Você vai ficar muito linda, Nani! Obrigada, irmãzinha! Eu já te falei como é legal ter você aqui? Ai, eu mal posso esperar para te ver dançar o rodopio! A festa nos espera! Vamos lá! Escarlata vai pegar aquele excetro! Ai, eu não vou só acabar com essa festinha sem graça das sereias, como vou dominar o oceano todo! Seja bem-vindo à família, bem-vindos, amigos, ao grande baile de aniversário da minha filha, Nani! Ai, eu nem acredito que a minha filhinha já tem 300 anos! Agora, antes da nossa aniversariante fazer o seu anúncio oficial, preparem-se para se deslumbrarem pelas incríveis damas e sua apresentação da nossa dança de rodopio aquático! Tá bem, Lorelai, não vai estragar tudo. A Nani está contando com você! A Nani está contando com você! Ah, não! Não posso nem olhar! Ah, não! Sinto muito, Anani! Lorelai! Você está bem? Sabia que eu ia estragar tudo. Está tudo bem, Lorelai. Todo mundo comete erros. O importante é que você tentou. É, e você foi muito bem até a parte de cair no chão. Eu estraguei o grande baile da Nani. Olha só, isso não é perfeito? A menina sereia tristonha me ajudou a destruir a festa da própria irmã. Escalada a pirata! Ah, não! O cetro dos mares! Hora de descobrir o que esse cetro pode fazer. Caramba! Nossa proteção! Amiguinhas! Vocês precisam de uma super transformação! Hora de terminar o que a Lorelai começou. Você destruiu essa festa e eu vou cuidar da grande surpresa. Sardinhas saltitantes! Ela vai libertar o Kraken. Você foi atrás do cetro, Lorelai. Nós vamos cuidar das águas vivas. É pra já, capitão. O Kraken! A Escalada está controlando o Kraken com o cetro. Não vou deixar você se dar bem, Escalada. Deixa que eu cuido disso, irmãzinha. A Nani, para! Isso é uma péssima ideia. Ela está certa. Foi uma péssima ideia. A Nani! Você está bem? Sim, eu só estou toda enrolada. Eu vim aqui para arruinar a sua festa, mas agora acho que vou destruir a Merlândia inteira. Me desculpe, Lorelai. Eu devia ter deixado você enfrentar a Escalada. Afinal, você é a heroína. Todo mundo sabe disso. Todo mundo? Eles não me acham estranha? Mas é claro que não. Você é especial e as pessoas especiais têm talentos. O seu talento é sempre salvar o dia e... Não o rodovio aquático. Então use seu talento para nos tirar daqui e depois você pode salvar Merlândia. Vamos lá, irmã. Vamos salvar Merlândia juntas. Saiam da frente, plebeus. Merlândia é minha agora. Será que você não se cansa de ser tão malvada? Crack, hein? Pega ela. O rodovio. O rodovio. Lorelai, você conseguiu. Eu consegui? Eu consegui. Coreografia das damas. Se nós fizermos o rodovio juntas, podemos usar a dança para enrolar os tentáculos dele. É isso aí, Lorelai. Ah, não. Isso não fazia parte do grande plano da Escarlata. Lorelai, ela ainda está com cetro. Bolhas do oceano, tragam a Escarlata de volta para mim. Não está funcionando. Eu preciso de mais força. Todos nós precisamos ajudar a Lorelai. Amigos, vocês também. Cantem mais alto. Digam, cantem mais alto. Essa coisa deve estar quebrada. Está funcionando. Mais uma vez. Cantem mais alto. Esse ainda não foi o fim da Escarlata. Você conseguiu, Lorelai. Obrigado, minha filha. Escudo de bolha mágica. Proteja nossa casa. Olá. Ouçam eu fazendo outro Skindor. Ela fez Skindor de novo. Tá legal. Então vamos ouvir para descobrir onde ela está dessa vez. Então, o som indica que a cadelinha arco-íris foi para onde? Para a biblioteca? Para a cidade? Ou para o oceano? Para o oceano. Para o oceano. É, o som parece que vem debaixo d'água. Vem. Vamos lá ver. Vamos. Ei, estamos debaixo d'água. Josh e Blue, venham onde estou. Lá vai a cadelinha arco-íris. Seguindo a todo vapor. Ouçam eu fazendo outro Skindor. Outro Skindor? Oh, vamos ouvir com atenção. Então para onde será que ela foi agora? Para o mercado? Para o teatro? Ou para o correio? Para o teatro. É. Para o teatro. Vamos lá. Isso aí está parecendo aplausos. Josh e Blue, venham onde estou. Ouçam eu fazendo o último Skindor. Uau! Temos que seguir aquela cadelinha pela última vez. Vem. Uau! Finalmente chegamos no mundo do arco-íris. E com certeza ele é espetáculo magnífico. Uau! 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 Arco-íris. Uau! Arco-íris? Arco-íris. Olá, meu docinho. Eu sou a sua maior fã. Que tal começarmos essa festa e cantarmos juntos? Você sabe? Minha música favorita. Ah! Essa música? Para! Eu não posso. Tá legal. Eu quero ver você aparecer. Sabe que eu amo quando as suas cores brilham e tudo iluminam. O fenômeno é incrível, é tão vibrante. Tudo isso faz o céu ficar radiante. Uau! Uau! Você é especial. Você sabe nos alegrar. Você é especial. É por isso que vamos cantar. De coração e com muita emoção. O quanto pra nós você é especial. Especial. Você é especial. Especial. Você é... Uau! Todas elas são tão lindas. Vermelho, laranja, amarelo e verde. Azul, violeta, anil e tudo que está no meio. Você é especial. Você sabe nos alegrar. Você é especial. É por isso que vamos cantar. De coração e com muita emoção. O quanto pra nós você é especial. Especial. Você é especial. Especial. Você é tão especial. Que demais. Obrigada, obrigada, obrigada. Isso foi a realização de um sonho. Foi um prazer, querida. Isso foi incrível. Foi mesmo incrível. Até mais. Tchau, tchau. Vamos correndo? Ah, mas com certeza. Vamos. Sigam-me. 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 Vamos lá. Uau! É a nossa parada. Olá. Ah, você deve ser a Magenta. Eu sou a doutora Aileen. Entrem no consultório. Vamos examinar seus olhos. Vamos lá. Você só precisa olhar aqui dentro, Magenta. É assim que a Magenta está vendo agora. Tá, mas se a Magenta usar óculos... É assim que ela vai enxergar. Tudo está focado. Muito legal, não é? Muito bem, Magenta. Eu vou te mostrar algumas figuras. Que figura você está vendo? Não sabe? Tá. E você aí? Que figura você acha que a Magenta está vendo? Um carro! Um carro? Magenta, avise quando a figura estiver nítida. É. Não é que é um carro mesmo? Tá, e que tal... Essa figura? Ah. Que figura você acha que a Magenta está vendo agora? Uma maçã. Uma maçã? Vamos ver. Avise quando estiver vendo a figura nitidamente, Magenta. Ah, é? É uma maçã Foi maravilhoso, Magenta Sabe, eu acho que você vai gostar de usar óculos Vão te ajudar a ver com clareza Tá bom, deixa eu verificar só mais uma coisa Olha pra essa figura e me diz A maçã está na mesa ou fora da mesa? O que você acha? Tá na mesa Isso! A maçã com certeza absoluta está em cima da mesa Agora vai escolher seus novos óculos Vamos lá Uau! Magenta! Tem um monte de pares de óculos muito bonitos pra você escolher Tá legal Parece que precisamos muito da sua ajuda Você pode ajudar a Magenta a escolher um par de óculos que ela goste? Legal! Ah, tudo bem Então, a Magenta quer que a gente ajude a achar óculos que sejam redondos Sejam roxos e que fiquem guardados numa capa da cor da Magenta Onde é que eles estão? Ali! Uau! Uau, uau, uau! Isso! Esses óculos aí são redondos, são roxos e ficam guardados numa capa da cor da Magenta Uau, uau! Hum, você é muito esperto Excelente escolha Óculos redondos, roxos numa capa da cor da Magenta saindo Agora vou pegar esses óculos e deixá-los perfeitos para os seus olhos, Magenta Uau, uau! Uh-hum! Uau! Uau, uau! Uau, 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 uau! Os óculos ficaram lindos em você Uau, uau, uau! Uau, 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 uau! Uau, 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 uau! Magenta tá de óculos, magenta tá de óculos Tchau, até a próxima Tchau, obrigado Vamos ajudar a amiga Dulce a ir para o seu lar Para o seu lar A família precisa dela, mas não pode ir até lá Ir até lá Correndo livre pelas montanhas O mais rápido que puder Nós vamos juntas chegar lá em Horseland 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 Chegamos à montanha Eu tô quase em casa Só precisamos subir até o topo Olha, isso é bem típico O quê? Justo quando achamos que estamos quase lá, alguma coisa grita de dentro de uma caverna Puxa, é um... Grifo! Um monstro alado Achei que esse lugar fosse apenas para cavalos mágicos Ah, não Muitos dos animais alados mais fortes vivem em Horseland A maioria deles é amigável Mas este aí não O que você tá fazendo, Valerie? A Dulce precisa encontrar a família dela em casa Vai ficar tudo bem, Kate Transformation Puxa, que legal Look, Kate é uma cavaleira Incrível Nos desejem sorte Vamos honrar com a Valerie para mostrar que somos valentes Faça Mais alto Viva Valerie Você foi muito valente Muito bem É, Valerie Parabéns, você foi muito valente também Kate Obrigada Obrigada por nos ajudar Vamos, meus amigos Daddy Ah, Dulce Você chegou bem na hora Na hora de quê? É, por que estamos aqui? Dulce quer que seja uma surpresa Algo está acontecendo É agora Veja, acho que aquela é a mami da Dulce Mami E quem está com ela? Uou Isso, um pequeno unicórnio bebê Pode dizer olá para sua irmãzinha Dulce Oi, bebê Um unicórnio bebê? Por isso que houve aquela tempestade Quando um unicórnio está nascendo O chão treme E o vento começa a soprar E acontecem tempestades Com vários raios e trovões Dulce Como irmã mais velha Precisamos que você toque No chifre da sua irmã Com o seu chifre É como damos as boas-vindas Na família de unicórnios Legal! Uau Success! It's beautiful It's wonderful It's so amazing Uau It's beautiful It's excellent Ai, queria que o Pablo estivesse aqui pra ver isso Gente Pablo Friends, o Pablo chegou E ele trouxe as crianças do Urban Ranch Bruno nos trouxe até aqui Olha, ele cresceu Friends, algum de vocês gostaria de montar uma égua mágica? Puxa Égua Eu não quero montar Me too Uhul Ajudamos a trazer a Dulce para casa Para ela conhecer sua irmãzinha E faremos um passeio em águas mágicas Com as crianças do Urban Ranch E não conseguiríamos sem você Ou te querer Bota palmas Ei, ei, ei Juntos eu e você Vamos mudar o mundo Ajudar é só querer Todos foram